Olá, cá estou eu em minha vetusta e fértil biblioteca e hoje eu quero ler pra você um trecho de um livro bacana Antropologia de Mércio Pereira Gomes pra gente ler, refletir e o complemento fica por sua conta, tá bom? Dê um saque Política e Poder A política diz respeito ao poder e sua distribuição desigual entre os homens O que é o poder, quem tem poder, onde está o poder e para que serve o poder são questões básicas que muitas especialidades das ciências humanas, jurídicas e da filosofia buscam responder Ora pondo ênfase nos aspectos institucionais Ora nos econômicos, ora nos psicológicos, ora nos morais A antropologia tem sua contribuição a dar por três vertentes A primeira é descrevendo e analisando como o poder se opera em sociedades em que a desigualdade social é mínima Ou sem grande importância Nesse ponto, a antropologia contribui também para definir o que é poder e como ele se exerce minimamente O segundo é como esse poder muda em suas representações e institucionalidade De acordo com as mudanças sociais que se operam em sociedades O poder em sociedades igualitárias se exerce de um modo Em sociedades desigualitárias, de outro modo bastante diferente Uma terceira contribuição, mas esta também está presente na filosofia política Especialmente depois do aporte teórico trazido pelo filósofo Michel Foucault Diz respeito ao reconhecimento do poder como uma dimensão que atravessa todas as relações humanas Bem como suas instituições Para usar uma dessas frases que alimentam a visão cínica do mundo Tudo é poder, exceto, naturalmente, o que é amor Vamos de antropologia para curar desumanidades Beijo